Fala pessoal, estou aqui de volta com outro vídeo, mais uma vez com o quadro Perguntas e Respostas Automotivas, que é um quadro aqui que a gente fica selecionando comentários que eu acho interessante para a gente fazer um vídeo e se aprofundar um pouquinho mais no assunto, beleza? Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre turbo, vamos lá, vamos turbinar, é a pergunta do amigo. Para contextualizar, o amigo fez essa pergunta num vídeo que eu falo sobre por que não dá para fazer espirrar sem turbo. Então ele vai fazer a pergunta em cima de turbo, senão fica meio sem sentido. Vamos lá, boa noite amigão, tudo bem? Eu tenho um Monza Classic 8.9, é raro de ver, consigo colocar nele, no caso colocar nele é o turbo, consigo colocar o turbo nele? E meu irmão tem um Gol G3 1.0 6 válvulas e um Monza Tubarão 91 carburado, posso colocar neles? Vamos responder isso agora. Bom, final de semana, sucesso ao canal e seguido novo, muito obrigado aí ao amiguinho que fez a pergunta. Só lembrando, se você curte esse tipo de assunto de mecânica e preparação de motores, deixe seu like aqui e se inscreva no canal, beleza? E se você tiver alguma sugestão para esse quadro, que esse quadro é relativamente novo, tem uma sugestão para melhorar, tem isso e isso? Pode botar nos comentários também, tá? Que eu estou aceitando sugestões para a gente melhorar esse quadro. Vamos lá, vamos responder o amigo. Sobre os dois Monza, funciona perfeitamente. Turbo carburado, todos os dois, né? Aquela assim que é turbo carburado, todos os dois. Funciona perfeitamente, fica bom. Porque o Monza já é um carro bem robusto, já é um carro que anda muito bem de estrada, tem uma estrutura muito boa, tá? Então, tem um ótimo resultado. Obviamente, estou falando aqui um turbo mais simples, né? Caseiro e tudo mais. Se você quiser botar uma coisa mais hardcore, ele também vai aceitar, mas exige mais modificações. Mas já o Go 1.0, eu tenho uns problemas com preparar carro 1.0, né? E o pessoal acha até que é um pouco de preconceito, mas não é. Vou tentar explicar para vocês. Essa pergunta parece até que é a outra do vídeo que eu fiz ontem. Eu meio que queria aspirar um Fiesta 1.0. Agora é turbinar 1.0. Vamos lá. Apesar de existir o Go 1.0 a 6 válvulas turbo, né? Há pouco tempo teve a moda do downsizing, que é um monte de motor 1.0 turbo. Eu sempre falei mal dessas coisas. E vou tentar explicar por quê. Turbina não é mágica. Se eu vou turbinar meu carro, vai correr para caramba. Não, não vai. Não é basicamente assim que funciona. Turbina, ela simplesmente multiplica a potência do carro. Vamos falar de uma maneira bem simples. Ela multiplica a potência do carro. Então, se eu tenho um carro de 100 cavalos e multiplico a potência dele para 1, vamos dizer assim, mais um pouco, eu vou ter um carro de 200 cavalos. Vamos botar números menores. Eu não vou ter grandes esforços, como no caso do Monza, de tirar 150 cavalos com turbo. Já o Go 1.0, que eu não sei qual a potência desse carro, vamos supor aí que seja por volta de 60, 70 cavalos. Vou botar 70 cavalos. Ah, eu tenho 70 cavalos. Eu faria um esforço muito maior para chegar nos 140 cavalos. Quanto maior o esforço que eu vou dando na turbina para o motor tirar a potência, mais eu vou exigindo do motor. E o motor 1.0, comumente, não é um motor robusto. É um motor que foi feito para a economia. Então, ou seja, a durabilidade dele vai, cada vez que eu vou forçando mais, vai despencando. O conjunto do carro inteiro, o pessoal pensa só em potência, potência, pico de potência, o pessoal pensa, não é nem a curva. O pico de potência, o conjunto do carro inteiro não é preparado para potência. Diferentemente do Monza, que eu falei, que é um carro já muito melhor, já tem o freio melhor, o carro já mais pesado, a suspensão já é melhor, a estrutura já é melhor. Os carros 1.0, não. Geralmente o freio é subdimensionado pra caramba, tanto roda e pneu também é, suspensão também é. Tem casos até que até os vidros, a fabricante fez vidros e tapetes do carro mais fino para tirar peso para o carro conseguir ter um desempenho. Então, ou seja, tudo do carro é muito resumido. Então, se você botar potência no carro desse, o que vai acontecer? A primeira estrada que você vai pegar é você achar que o carro está berrando pra caramba, porque está a turbina enchendo, o carro está pedindo para andar e não tem mais marcha, porque a caixa é curtinha. O freio também não foi preparado, o freio é conjunto, roda, pneus, suspensão não foi preparado para uma potência maior, então você vai passar sufoco se tiver que frear o carro numa acelerada. Por mais que a potência não seja absurda que a gente está falando aqui, o carro não foi dimensionado, pensado para isso. Então, ou seja, todas essas coisas vai somando, o pessoal pensa só em motor, mas não é, tem várias coisas que vão somando para você ficar com um carro legal. E quanto mais você força para tirar para o desempenho, mais outras coisas você tem que ir pensando, por exemplo, intercooler, radiador de óleo. Então, é um gasto que você vai colocando no carro, colocando no carro para tirar um desempenho, que às vezes você fazer um swap de motor, ou então pegar um outro Gol com o motor já 2.0, você troca o motor, bota o motor original AP 2.0, você tira um desempenho até mais agradável, porque o carro já vai acordar muito melhor de baixa, sem turbina, sem nada, vai andar muito melhor, com menos modificações e menos custo. Então, é por isso que eu acho que não vale a pena você preparar o poder. A não ser que você queira, eu quero não, esse carro eu quero, eu gosto dele, eu quero esse carro, eu quero só melhorar um pouquinho. Faz. Mas, eu acho que é meio inviável. Ah, eu só gosto de ouvir o espirro. Então, legal, faz. Mas, eu acho que é meio inviável o gás que você vai ter de todo o conjunto de escapamento, de reprogramação da injeção, ou uma injeção programável, kit turbina, dimensionamento de freio, suspensão, porque é um peso bem maior que você está botando no carro, então você tem que botar uma suspensão que seja mais rígida e que também consiga frear o carro melhor. Quase sempre os pneus aí, igual na foto atrás, é o pneu língua em cima, é 145, 155, que não para nem o carro original, entendeu? Os freios, muitos deles são discos sólidos, igual o Chevette, que é aquele disco, com aquela pincinha desse tamanho, a pastilha. Então, são coisas que você tem que ir pensando quando você for preparar um carro, e, na minha opinião, 1.0 não tem nada que seja interessante para turbinar. Eu acho que eu respondi.